Por que dessa? Por que minha filha? Eu não quero que você seja vítima de preconceito, de um homem machista, de um cara que quere te estrupar, porque tu estás andando na rua, porque eu quero que ele tenha direito igual a qualquer outro homem, minha filha. Eu estou aqui, gente, porque a minha avó criou a minha mãe, porque o meu avô, ele morreu cedo, e a minha mãe não é mais desajustada, porque ela tem um... Um...